que para mim é um orgulho muito grande. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, eu formei ontem, fiz 25 anos. Parabéns. Quando vocês percebem, vocês já fizeram 25 anos. Nós fizemos uma live com meus amigos, enfim. E fiz, já engatei mestrado, doutorado e terminei em 2000. Em 2001, eu fui para o UFG, em Goiás, no campus de Jatai. E por lá fiquei por 12 anos. Eu vou confessar para vocês que, quando eu terminei o doutorado, eu tinha visto pés de soja no vaso só. E quando eu cheguei em Jatai, em que a gente via soja até o final, onde a vista alcançava, me assustou bastante isso. Milho, e me citam fazendas de mil, mil e quinhentos hectares, para quem mora naquela região, sabe muito bem o que é isso. E, assim, e vários... Quando eu cheguei no Centro-Oeste, o sistema de... direto estava começando. Em 2000, 2001, poucas fazendas faziam, realizavam... O que a gente via era, assim que terminava a colheita da safra, em alguns lugares a safrinha, eles colhiam esse material, produção, e o campo ficava impulsivo. Muitas vezes, por... Engradiavam esse solo, e já aplicavam calcário, mas para tentar pegar as últimas chuvas, lá em maio, final de junho, um pouquinho, comecinho de junho, para que o calcário começasse a reagir. E aí ficava esse período de pousio, até as chuvas, lá em setembro. Isso... A gente percebia, vários trabalhos já mostravam que esse sistema não era um sustentável. Cada vez você tinha que estar entrando com mais... com um input maior de energia no sistema, no sistema não, que não existia sistema, era planta, né? Então, para produzir a soja, mais fósforo, mais potássio, já que o nitrônio veio da vegetação biológica. E aí veio o plantio de... Eu acredito que, no início, por mais que os rostos falam que foi uma questão ecológica, não. Foi uma questão de moço mesmo. Então, o agricultor percebeu que ele não entraria com arado, não entraria com agrado, que são processos, né? Maneiro de... Imagina você fazer isso em mil hectares, um trator trabalhando em mil hectares. ele poderia fazer um plantio em cima da área em pousil, só com aquelas plantas protegendo inicialmente. Então, isso começou a ter esse... a entrar o plantio direto, e aí a evolução desse plantio iniciou a integração com vários outros sistemas no meio, sistema barreirão, sistema... Tem um monte de sistemas aí, e aí comendo no que nós temos hoje. Para a biologia do solo, antes disso, muitas das questões que hoje a gente percebe, nós não conseguimos explicar somente com a parte física do solo. Há um indivíduo que você tem uma parte viva do solo que, antigamente, isso não era valorizado. Eu lembro, eu sempre fui um estudante de graduação, principalmente na graduação, voltado para a agricultura orgânica, coordenada, vamos dizer assim, a Ana Primavese, a gente falecida, então era aquela coisa mais romântica, mas hoje a gente percebe que o sistema biológico é tão importante quanto a parte química e física do solo. E nos congressos que estão surgindo, você já tem essa interação. Desde final da década de 90, os congressos tentam interagir ou navegar nas três áreas do conhecimento, física, química e biológica, porque eles entenderam que essa interação importante para o aumento para a sustentabilidade da sua propriedade. Quando eu falo sustentabilidade, não é só sustentabilidade em produção agrícola, é também, mas é a produção de água, ou seja, a água, aquela gotinha de água que cai na verdade ela tem que infiltrar, não escoar. Então, ela infiltra, abastece, lençol freio e aí você mantém o fluxo de água naquele sistema. Então, é todo um sistema de sustentabilidade, é aquele nutriente, aquele fósforo que você coloca e ele fica ciclando e aquele nitrogênio que você coloca na sua cultura, ele não perde polistiviação ou volatilização. Sem considerar a listiviação, já que a gente está falando de um sistema que não permite produzir erosivos no solo. Então, a partir desse conhecimento da importância, vocês estão me ouvindo? Está tranquilo, pode continuar sem problema nenhum. E aí, se tiver alguma coisa, você me fala, professor. Isso, pode. E aí, com a evolução desse sistema, nós estamos chegando num patamar onde a própria Ministério da Agricultura entende a importância e a questão econômica dos micro-organismos do solo. Então, o programa agora de bio-insumos, programas de estímulo à integração, integração lavoura, integração lavoura, pecuária, floresta e outros sistemas que permitem que você tenha um ambiente mais sustentável. Alguns slides, nós dividimos a nossa fala em dois momentos. Eu vou falar uma coisa mais conceitual e, posteriormente, mais ou menos, uns dez slides, e, posteriormente, o professor Gessé complementa com esses bioindicadores, tanto no monitoramento, como também na avaliação da fertilidade e de outros, da agregação, enfim, a avaliação biológica voltada mais para sistemas integrados, que é o tema dessa aula. Eu vou... Como que eu compartilho a tela? Compartilhar. Compartilhar. Perfeito. Entrou. Beleza. Ótimo. Então, a partir... Então, esse ano foi lançado, eu vou comentar bastante, comentar alguma coisa disso no final da palestra, da nossa aula. Vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Se tiverem algum... Bom, o primeiro ponto de extrema importância para a manutenção do solo vivo, ele vivo cumpre as suas funções, eu vou mostrar para vocês quais são essas funções, ele precisa de uma energia entrando no solo, tá? Essa energia é carbono, e esse carbono vem à planta, duas, por três fontes importantes que você precisa entender isso, tá? Ele vem, ele é capturado pela... deixa eu só mudar aqui. Ele é capturado pela parte aérea, ou seja, a fotossíntese, ele captura esse carbono, esse carbono, ele é translocado para países. Então, esse é o ponto de entrada no solo. Perceba o seguinte, entendimento das funções do carbono, então, essa é a primeira entrada de carbono no sistema, ou seja, essas raízes, quando morrem, eles viram resíduos orgânicos e vão ser trabalhados pela microbiota do solo, e essa microbiota do solo vai decomposar, mineralizar esse mineral, liberando o CO2 via processo de decomposição, mineralizando os nutrientes que estão contidos nesse material, e ainda transforma parte desse carbono que fica no processo de decomposição em biomassa microbiana. Essa biomassa microbiana, ela é um ponto muito importante, tanto eu como o Gessé, nós vamos bater bastante líquido. Então, o primeiro carbono, o carbono é fixado na via Rubisco, extremamente importante, translocado, esse carbono, parte dele é utilizado para o movimento e a obtenção de energia pelas raízes, parte desse carbono é liberado para a solução do solo, aonde? na risosfera da planta. Está ok? Na risosfera da planta. Risosfera é a zona entre a interface entre solo e raiz. Nessa risosfera, você tem maior concentração de micro-organismos. Então, esse é o ponto importante. e aí você tem a maior diversidade de organismos vivendo aqui na risosfera. Como esse carbono é liberado para a solução do solo, via exodatos, mucilagens, outros ossos voláteis, ela estimula a microbiota do solo. Essa microbiota, quando essa planta morre, com essa raiz morre, que vai decompor, o CO2 produz e libera forma matéria orgânica que vai para o solo. E a outra entrada é via a parte aérea, que é depositada no solo, é trabalhada pelo organismo, tanto risosférico quanto não risosférico, você encontra a maior diversidade densidade de microrganismo no solo risosférico, mas alguns organismos conseguem sobreviver em solo não risosférico. Decompõe essa matéria orgânica, decompõe esse resíduo, forma matéria orgânica, forma biomassa e que é incorporado no solo. Ainda risodeposição libera todos esses compostos orgânicos no solo. De extremo importante. Digo para vocês que em algumas situações isso era muito complicado. Talvez o professor Aníbal lembre, algumas doenças de planta e monocultura, monocultura de milho, você tinha o favorecimento de doenças que hoje já não são tão severas. Por exemplo, o secóspora do milho. O secóspora é um fungo que ataca as folhas, parece um olho de sapo nas folhas. Esses fungos eles porulam, vão para o solo e aí como você tem uma cultura, você tem um aumento da densidade desse fungo em função dessa monocultura e aí esse fungo começou a ter um efeito prejudicial àquela cultura, inclusive inviabilizando a cultura em determinadas áreas. No centro-oeste ocorre muito um manejo errado de adubação, de rotação de cultura, utilizando sempre a causa que aí favorece esse fungo. São aqueles escreródios, para quem não conhece, lembra na graduação, engenheiros agrônicos, deve ter visto isso, parece uns cocôs de rato, são estruturas de resistência para que ficam ali no solo esperando uma oportunidade. E como é a entrada dos sistemas integrados, quando você quebra esse aumento, explosão populacional, e aí você tem um maior equilíbrio biológico no solo. Isso para mostrar a monocultura. Então, por exemplo, a monocultura pode liberar só os acéticos e aí o organismo que consegue utilizar essa redundância, consegue decompor, ele é favorecido de organismos que não conseguem decompor. Esses organismos diminuem, cai a redundância funcional, redundância é quando vários micro-organismos conseguem realizar um processo biológico importante. Então, no sistema integrado, você tem uma diversidade de produtos entrando via risosféria, o que promove uma maior diversidade de organismos. Com isso, você tem uma facilidade nos processos biológicos acontecendo. Ou seja, você tem processos biológicos que não são interrompidos em função da não existência de uma baixa população de organismos vivendo ali. Bom, ainda tem os biológicos, que fazem associação biológica, tanto nas raízes como as bactérias fixadoras de nitrogênio, fungos micorrísicos, que vão interagir e promover benefícios mútuos para a planta. No caso da bactéria fixadora em leguminosas, formam essas estruturas que vão fixando nitrogênio. Você tem uma translocação de carboidrato para as bactérias, no caso aqui, e aí as bactérias fixam esse nitrogênio e transloca esse nitrogênio para as raízes para então percebo o seguinte, quando eu tenho uma situação nessa condição, isso é muito comum, por exemplo, aqui em Minas Gerais, que principalmente em pessoas que são mais cabestuduras do que as pessoas, eles acham que tem que arar e gradear. Então, eles fazem esse processo final de julho e aí deixam o solo nessa condição até setembro, outubro. Então, imagina o seguinte, como que entra carbono via planta? E aqui você tem o quê? Os organismos que estão vivendo vão decompor o quê? a matéria orgânica nativa. Ainda mais, eles aplicam o calcário, o que favorece o processo de decomposição. Ou seja, aplica o calcário, esse calcário reage ainda com a umidade que tem nesse solo, altera pH, fornece cálcio, magnésio, os microrganismos começam a decompor a matéria orgânica, o que acontece? solução e baixa manutenção de carbono no solo. Depois reclama que o solo está degradado. Diferentemente de uma situação dessa. Essa foto tirada em Chapadão do Céu, onde eu tenho uma aluna, lá tem uma grande empresa agropecuária, onde eles fazem essa integração. Então, isso aqui, olha, foi no ano passado, uma professora tirada com um drone, então você vê, isso aqui é o comecinho de agosto, olha, fazia menos uns 60 dias que não chovia, olha a condição aqui, um pasto totalmente verde, e um sistema bem equilibrado, diferentemente desse sistema que eu nem posso falar que isso é um sistema. Esse daqui é um que o professor Ed Carlos me passou, só quando você tem uma entrada de animais, pasto aí, verde, olha quando você não tem a entrada de animais, mesmo em sistema de plantio direto, dá até para ver onde que estava a cerca aqui. Então, existe, existe alguma explicação para que isso ocorra isso. Isso também eu vi uma foto bem parecida que eu presenciei, 75 dias sem chover na região de Rio Verde, áreas de integração lá na área verde, parecia que tinha a irrigação. Por que que isso acontece? Não chove, e por que que essa planta ainda está verde? Isso é importante vocês terem essa mente? Na verdade, assim, meus caros estudantes, vocês têm que ter mente aberta nesse momento, porque vocês estão em processo de formação, não tem nenhum tipo de preconceito. As bases de sustentação estão inseridas nesses três pilares, fluxo ou ciclagem de nutrientes, ou seja, quando eu tenho um processo de revegetação, uma área revegetação, uma área com vegetação, como diferentemente de uma área igual àquela que está recentemente arada, eu tenho uma constante de nutrientes. Imagine só, por que que aquela área está verde? porque a raiz, no caso da braquiária, consegue penetrar no solo, porque o solo está estruturado, não tem nenhum processo de compactação. E aí, ela vai buscar nutrientes, principalmente os dois no solo, lá embaixo, onde, provavelmente, de um sistema radicular, por exemplo, pivotante, como uma cultura de uma soja, não consegue buscar. E aí, ela puxa esse potássio, esse nitrogênio, e leva novamente para a do solo. e aí, os militares trabalham nesse processo de decomposição desse material, ou seja, atuam no processo de ciclagem de nutrientes. Então, por isso que esse é um pilar dos processos de produção de vegetação. Outro é a biodiversidade e atividade, associado à atividade. Então, quando você tem uma maior biodiversidade, você tem uma redundância profissional. É como que vários organismos trabalhassem com a mesma função. Então, vocês imaginem uma fábrica onde vários trabalhadores dessa fábrica, por exemplo, fazem determinada função. Se um desses trabalhadores ficar doente ou faltar naquele dia, o processo não fica fixado. Outros organismos, outros trabalhadores vão fazer essa função. Então, isso chama-se redundância funcional. E quanto maior a redundância funcional, eu tenho um solo, um ambiente, um ecossistema mais resiliente. o que que é um ecossistema, uma coisa resiliente? É, didaticamente, imagina um colchão. Quando você compra um colchão bom, um castor ou outra boa, você deita, você aplica uma força no ele deforma, quando você levanta, ele tende a voltar ao seu estágio original. Isso é resiliente. quando um colchão ruim, ou seja, não tem uma redundância funcional, você aplica a força, ele não volta, ele absorve essa energia. E aí, muitas vezes, causa prejuízos nessa na na ciclagem de nutrientes no fluxo de energia. A redundância funcional leva à resiliência daquele ambiente. E o fluxo de energia, que é a entrada de carbono no sistema. Quando você interrompe isso, a biodiversidade e a atividade biológica, ela provoca alterações que vão alterar a ciclagem de nutrientes. Nós temos algumas medidas que mostram essa deficiência de energia, que o GCE vai falar. Então, quando eu tenho a retirada de nutrientes, isso é muito em pecuarista. Então, o pecuarista, ele acha que não precisa adubar a pastagem. Então, se vocês já tiveram alguma aula com o Ed Carlos, acho que com a Amanda, com a Tangriani, eles falam muito nisso. Quando você pecuaria, eles são difíceis de se lidar, porque eles têm um método de trabalho que não é profissional, a tendência é quebrar, porque a agricultura moderna já não suporta isso. Quando você tem a retirada do ciclo, da ciclagem de nutrientes, você tem um ambiente não sustentável. quando aquele boi vai lá, dá aquela mordida no pasto e você exporta e vende a carne, você está exportando nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, você precisa repor isso. Redução da atividade biológica, então, os processos biológicos que eu vou falar daqui a pouquinho, e perdas do ciclo do carbono, principalmente naquelas áreas onde você tem aração, gradagem, onde você quebra a estrutura, matéria orgânica, decompõe a matéria orgânica nativa, não tem entrada de matéria orgânica, seu teor de matéria orgânica vai diminuindo, aí você tem a perda desse fluxo de energia, você tem ambiente não sustentável, já quando você tem uma entrada de nutrientes, manutenção ou até aumento da atividade, diversidade biológica do solo e a conservação do fluxo de energia, você tem um ambiente sustentável, então isso tudo vai proporcionar um aumento da funcionalidade do ecossistema, ou se vocês querem uma palavra que agora está na moda, vocês vão ter os serviços ecossistemas todos trabalhando, ou seja, cadeias tróficas ajudando, o próprio equilíbrio biológico, fluxo de energia hídrico, proteção do solo e da fauna do solo, e aí você entra num ambiente sustentável. Esse gráfico é o mais importante e que você pode aplicar tanto para áreas agrícolas, como para áreas que você pode trabalhar, por exemplo, recuperação de uma pastagem, de uma área degradada, onde você tem esses pilares. Por exemplo, em Maia, nós estamos vendo que o rejeito que foi liberado, que foi adivinhando, oriundo da barragem que se rompeu, ele tem pouca carga de metal com exceção de ferro e manganês. no entanto, tem uma baixa concentração de matéria orgânica e isso prejudica o que? Aumento da atividade biológica. Se você não tem atividade biológica, você não tem nutrientes e você não tem fluxo de hídrico, a agregação do solo, aumento da agregação do solo, que são fatores importantes para estabelecer aquele rejeito aonde ele foi depositado. Então, são cinco anos após o acidente, você ainda vê, no período das águas, escoamento superficial, principalmente partículas mais leves. Então, a agregação do silt indo para o rio. e aí você tem contaminação, contaminação não, mas a qualidade da água fica prejudicada. Então, o foco agora é entrada de carbono via o que? Via planta, via adição de esterco, de compostos orgânicos, para quê? Um foco na aumento da atividade e aí eles, esses micro-organismo para os serviços biológicos e esses serviços ecossistêmicos. Quais são esses serviços? Os principais estão relacionados aqui, como decomposição, mineralização, isso é extremamente importante e isso é muito utilizado em sistemas integrados. Então, agora eu estava conversando com o professor Ed Carlos, o professor Ed Carlos é de Rondonópolis, para quem não conhece, e agora o que está acontecendo? Ele falou que o Marco, a gente está adubando a pastagem com visão na soja. Então, olha só a evolução que a gente está saindo. Então, você aduba a pastagem, ela produz mais massa verde, essa palhada, quando os animais não utilizam, voltam para o solo, é trabalhado por esses microegrinos, que aumentam o fluxo de energia, produzem humus, atuam no ciclo de elementos e também em transformações inorgânicas, em alguns casos, como quando você tem solos mais jovens, como a intempelização dessas rochas, enfim, você tem essas atuações aqui muito relacionadas com a fertilidade do solo. Isso é extremamente importante, quer utilizar esses processos a nosso mundo, esse é o desafio de vocês que estão entrando agora no mercado de trabalho. hoje, atualmente, nós já chegamos ao pico máximo de produção de uma determinada cultura, então você vai no centro-oeste, no sul deve também mais ou menos isso, safrinhas de milho de mil quilos, é produção de safra, então para produzir 12 mil quilos, eu preciso estar com a fertilidade muito bem equilibrada para que eu não coloque em excesso e eu não consigo mais aumentar a minha produtividade, entendeu? Porque eu já estou chegando no pico máximo daquela cultura com aqueles fatores que impedem a máxima produção, como, por exemplo, interações vagas, intempéries climáticos, enfim, eu chego a 12 mil quilos, esse é o potente máximo genético que eu tenho daquela cultura, como eu aumentar o ganho do agricultor, da pessoa que vai contratar você, diminuindo o custo, diminuindo o custo significa o que? aumentar a eficiência dos excessos relacionados com cada nutriente, isso é muito importante vocês terem essa noção, poucos têm, tá? Eu tenho batido muito isso com nossos alunos de graduação, porque quem sai com uma visão dessa tem potencial muito grande para ter sucesso, tá? A parte de fertilidade, ela é extremamente importante nesse processo, tá? Então, você reduz o custo de produção e aí você aumenta o ganho final da sua cultura sem aumentar um grão, tá? Por exemplo, aquele fósforo, se eu, se aquele fósforo que está ali no solo, dando bobeira, vocês sabem que fósforo, ele pouco faz a solução do solo, ele rapidamente é só processo, quais processos de perda, principalmente em solos muito intemperizados, no caso, ele sofre a fixação nos colóides do solo, principalmente quando você tem ferro e alumínio, e aí nossos solos são ricos nesses nutrientes e aí ele fica fixado nesse ferro, ou nesse alumínio, e aí fica indiscutível para a planta. Então, antes dele ficar, ser fixado por esses colóides do solo, se ele for absorvido por uma bioma microbiana, você tem aí um fósforo orgânico que uma biomassa de fungo demora quatro semanas de sobrevivência, a vida é quatro semanas, alguns grupos de bactérias é uma semana de vida, essa ciclagem de nutrientes é muito mais rápida quando esses nutrientes estão na biomassa micro o GSE deve falar bastante disso. Outro ponto importante, outros serviços são a produção de metabólicos tanto primários quanto secundários liberados por esses micro-organismos, por exemplo, enzimas de solo, fosfatase que atua no ciclo do fósforo, protease que atua no ciclo do nitrogênio, proteagem, ciclo de nitrogênio e outras tantas beta-glicosidades que atuam no ciclo do carbono, que atuam tanto no processo de decomposição como ficam princípios ativos no solo. Outros metabólicos que têm ação aleloquímicos, porque eu tinha um experimento em uma capela com a gente não tem uma tecnologia para multiplicar ele em laboratório e aí o que acontece? Ele fica por mais tempo, ele precisa de uma raiz para germinar, para germinar não, mas para crescer, para se desenvolver. Então, eu estava testando, então você põe o esporo no meio de cultura e ele consegue até germinar, mas ele não encontra uma raiz e ele morre. um colega meu colocou um tipo de fungo junto na mesma parte do tempo, a mesma estufa, e eu vi que os fungos micorristos não germinaram e a liberação de ossos aleloquímicos, toxinas liberados por esse organismo. Isso aqui tem um apelo biotecnológico muito grande, pouco nós conhecemos desses compostos bioativos e que vão nesses programas do mapa de consumos. E regulação de crescimento, produção de ácidos giberilínicos, auxílio, auxílio, relações tróficas, então fungos micorriscos inibindo a chegada de nematóide em raiz colonizada por fungos micorriscos, promovendo um biotecnológico desses patógenos, causando um equilíbrio biotecnológico e a agregação do solo com todas suas funções de aeração, retenção de água, noção de ecossistema, de conservação do solo. Então, perceba, percebam que os serviços ecossistemas são vários. Eu poderia colocar uma terceira coluna aqui, o que que promove esses, a retenção de energia. Então, outros auxiliam na manutenção da água no sistema, de água, na dinâmica da água do ecossistema, enfim, isso aqui desdobra em vários serviços que, se você eliminar esses microrganismos, a vida na terra está comprometida. Ok? Passar mais rápido, senão você não fala, só eu que falo. Falei para ele que eu ia falar pouco. Então, a biomassa europeana são esses organismos aqui, são os operários que trabalham na máquina decompositora, que é o solo. Então, o resíduo entra, é trabalhado por esses micro-organismos, libera o quê? O húmus, que é o resíduo do processo de decomposição, então, são compostos que são muito difíceis de serem decompostos, ou seja, as aromáticas, fenógenas, que precisam ter um aparato enzimático mais elaborado para decompor. Grupos específicos de micro-organismos não conseguem decompor isso, mas são micro-organismos de crescimento mais lento, e aí você tem uma duração, um tempo de vida um pouco maior desse húmus, dessa matéria orgânica que é produzida no processo de matéria orgânica, diferentemente do carbono da própria biomassa microbiana. Então, é uma decomposição forma o quê? Húmus e parte do carbono aqui forma a biomassa microbiana. A outra parte é liberada via CO2, porque esse processo é um processo que em condições aeróbicas libera esse CO2 e os nutrientes que estavam contidos aqui, nesse resíduo que entra. Então, eu falo muito para os meus alunos resíduos de boa qualidade, essa máquina decompositora gira muito mais rápido a uma mineralização mais rápida. Resíduos de alta relação não vou falar de baixa qualidade, mas resíduos de alta relação CN, a máquina decompositora tem uma maior dificuldade de decompor, porque falta principalmente nutrientes de nitrogênio e aí essa máquina decompositora gira em menor quantidade, libera esses nutrientes, mas num tempo maior. No final, tudo vai virar biomassa, húmus e nutrientes mineralizados e CO2, mas o tempo é diferenciado. E aí começa assim, se eu quero formar uma palhada, eu preciso colocar resíduos de alta relação CN. Se eu quero atuar na fertilidade do solo, resíduos de baixa qualidade. Geralmente, o que eu coloco é leguminosa, alta, baixa relação CN, atua mais na mineralização de nutrientes, na fertilidade. Gramíneas, alta relação CN, atua mais na manutenção desses resíduos. Certa vez, um agricultor pediu uma ajuda que ele queria aumentar o teor de nutrientes e aumentar a mineralização e nós fizemos no solo que ele estava, nós fizemos uma área de 100 hectares com experimento, experimental, tudo com modelos estatísticos, e nós fizemos um plantio, por exemplo, nas primeiras chuvas, lá aquelas chuvas irregulares, começa a chover, nós fizemos um plantio de um milheto, milheto, para quem não conhece, tem um rápido crescimento, sistema radicular bem ativo, e aí esse milheto cresceu em torno de 20 dias, então ele estava mais ou menos uns 20 centímetros, e aí o agricultor veio da soja, aplicou um ebicida, fez o plantio da soja, e aí nós tivemos ganho de até 10 sacos de soja por hectare, somente com essa mineralização, com esse tratamento, para vocês terem uma ideia, que esse conceito de leguminose e graminha depende, por exemplo, leguminose já com estado avançado, ela tem materiais muito lignificados, e aí você pode uma baixa processo de decomposição. Bom, indo já para o final, o que avaliar? Avaliar, nós podemos avaliar populações de organismos, então, eu quero avaliar um comportamento, ou seja, não, eu quero ver o processo de decomposição, esse é um comportamento, decomposição é um serviço, ecossistema muito redundante, quase todos os micro-organismos fazem, ou quero avaliar a população, por exemplo, biomassa microbiana, ou taxa de crescimento, respiração, ou posso avaliar também comunidades, por exemplo, grupos funcionais, trituradores, isso aqui muito da fauna de solo, minhocas, insetos, os tróficos, micro-hibívoros, predadores, a própria biodiversidade, com extração de DNA, ou mesmo em placas, biomassa microbiana, tanto a quantidade quanto a atividade, ou ainda, o que está mais, que a gente utiliza muito, são processos biológicos, como liberação de CO2, acúmulos de metais, estruturadores, atuação na agregação, e outros regulamentos biológicos. Então, vou passar para o GC, aí ele vai complementar, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar agora, ou podem no final da aula, aí fica a disposição de vocês. Deixa eu interromper aqui. que... Obrigado.